Nós tínhamos decidido em assembleia paroquial que realizaríamos o almoço festivo do nosso padroeiro São Sebastião. Isso foi em dezembro do ano passado. Acontece que nesses dias nós estamos vendo o aumento progressivo dos casos de covid e de gripe na nossa cidade. Então nós decidimos por bem não realizar o almoço festivo, mas realizaremos a festa religiosa, que é a celebração da novena de São Sebastião e também a celebração da Missa Solene no dia 20 de janeiro. Essa novena começa quando, padre? A novena começa justamente no dia de hoje, quarta-feira, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, às 18h30 com a reza do Santo Terço e logo após com a celebração da Santa Missa. E é sempre importante, devido a essa decisão da Secretaria Paroquial por conta dos aumentos de gripes e também de covid aqui na nossa cidade, todo mundo que for participar dessa novena e de tudo que vai acontecer em alusão ao dia de São Sebastião, tem que tomar aí todos os cuidados necessários, né, Valdir? Sim, justamente. Inclusive, se algum fiel, algum devoto de São Sebastião estiver percebendo que está com alguns sintomas, esses que nós já conhecemos do covid, tanto do covid quanto da gripe, a gente pede a gentileza de não se fazer presente nas celebrações da novena, né, espere se recuperar, recuperar a sua saúde e depois esteja junto conosco. Agora, quem não está com sintomas, quem está bem de saúde e pode participar, são todos convidados, usando sempre a máscara, é uso obrigatório, não dá para permanecer dentro da igreja sem a máscara e também os cuidados necessários, como o distanciamento e também o uso do álcool líquido que nós sempre temos à disposição nas igrejas. Agora, eu acho que é sempre importante a gente destacar para a nossa comunidade católica aqui de Alto Gáceas a importância de São Sebastião, né, o nosso padroeiro. Vamos lembrar um pouquinho da história de São Sebastião e a importância que ele tem para esses fiéis, padre. Isso, São Sebastião é padroeiro da nossa cidade, da nossa paróquia. Ele é um santo que foi martirizado no início da Era Cristã, né, então, durante, na época que São Sebastião nasceu, a pessoa se declarar cristã, se declarar um discípulo de Jesus Cristo, era tido como um crime muito grave, né, porque havia uma religião do Império, a religião do Imperador. Então, ou você fazia parte da religião do Imperador, ou você era alguém que não era bem visto no Império Romano. Então, São Sebastião, ele foi um soldado do Império Romano, da guarda pessoal do Imperador, e que mesmo diante destas ameaças, ele permaneceu fiel à sua fé e, por conta disso, foi martirizado. Primeiro, tentaram tirar a sua vida através das flechas, e depois, como perceberam que ele não tinha morrido, que ele tinha voltado, ele foi martirizado, foi morto às chicotadas. Agora, claro, mais uma vez eu deixo o espaço aberto para que o senhor faça o convite e relembre a nossa comunidade da não realização desse almoço festivo aqui no nosso município. Então, eu quero convidar a todos os fiéis, os devotos de São Sebastião, aqui da nossa paróquia de São Sebastião em Alto Garças, a virem participar conosco da novena, estes novos dias de oração do Santo Terço, com celebração da Santa Missa, em honração ao Sebastião, e também a dizer, novamente, o porquê da não realização do almoço festivo, da festa social de São Sebastião, justamente por conta do aumento dos casos de Covid. Então, que nós possamos viver esse tempo difícil, esse tempo de dificuldade, aproveitando que São Sebastião é protetor contra as pestes, contra as epidemias, pandemias, recorrer a ele, pedir a ele o auxílio para que nós possamos vencer esta situação que já se prolonga por alguns anos.